Olá, boa tarde minha amiga Andréia, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com você, com sua família. Tô vindo aqui fazer esse vídeo pra... Tá mostrando pra você aí as duas ametistas que eu prometi, tá? Pra que... você consiga chegar aos 10 mil inscritos aí do seu canal. Espero que aquele que estiver assistindo esse vídeo possa se inscrever no canal da minha amiga Andréia. Pedras preciosas, ela é professora gemóloga. E eu conto com vocês, pessoal. Conto com cada um de vocês, que já é inscrito também no canal da Andréia, pra que divulguem aí, né? Compartilhem no Facebook, no Instagram, no Twitter, pra que a minha amiga Andréia consiga chegar aí nos seus 10 mil inscritos do canal dela, tá bom? Ela vai estar sorteando lá os dois diamantes e eu ofereci a ela fazer esse sorteio também com essas duas ametistas. Então, tá aqui, tá? Vou estar amanhã postando já pra minha amiga Andréia essas duas lindíssimas ametistas aqui. Espero que aquele que ganhar, né, que goste do produto, dessas pedras maravilhosas. São duas ametistas. Tá jóia? Agradeço a cada um de vocês aí. Conto com a colaboração de cada um de vocês também pra ajudar a nossa amiga Andréia, professora aí, gemóloga. Tá bom? Um grande abraço. Ela pediu pra mim falar um pouco da minha vida pra ela. Bom, eu sou meio tímido, não sou muito fã de falar, né? Mas, bom, eu sou vendedor, tá? Trabalho na área de vendas, né? De final de semana aí que eu tenho, que sobra o sábado, o domingo pra mim aí, eu acabo fazendo as minhas lapidação. É... Eu aprendi, né? Aprendi vendo vídeos, né? No YouTube, né? Pedindo informações, né? Também. Com algumas pessoas. E... Muitas pessoas me ajudaram também. Então, eu... Eu... E é isso aí, pessoal. Eu aprendi a fazer a parte da lapidação. Desde criança, sempre gostei, né? Da lapidação. Desde criança, sempre gostei de pedra também. Sempre fui um apaixonado por pedras. Depois eu casei, e acabou que... Isso veio... É... A... Adormecer, né? Mas é um dia do... Meu dia do aniversário meu, meu filho me deu umas pedras, que aquilo ali já foi estupim, pra novamente eu... Começar... A... A voltar... O passado meu, né? Então... Eu... Voltei a... 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 Pegar a catapeda na beira de rio, essas coisas. Depois eu comecei a... Comprei o motor, né? E fui comprando as... As... Ferramentas necessárias aí, Pra fazer a lapidação. Depois eu fui... Pesquisando, Procurando, né? E... E é isso aí, pessoal. Eu... Hoje... Faço essa parte. Faço... Trabalho... Sou vendedor, né? Trabalho pra duas empresas, inclusive. E... Também trabalho com... Com ouro... E as pedras preciosas. Faço as joias. Tenho uma parceria... Com o ORIPS, né? É... É... Ele é daqui da minha cidade. Ele chama Flávio. E... E... Através dele... A gente fez essa parceria... E tem dado certo até o dia de hoje, né? Onde... Ele faz a parte das joias... E eu faço a parte da lapidação. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí. E... Fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Conto com vocês... Para ajudar nosso amigo Andréia. Um abraço... E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.